Aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez eu quero perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um episódiozinho de Noragami Ô, Noragami, eu só tô confundindo de Kuroko no Basket, ó Pra quem não viu, nós estamos fazendo Noragami aqui no canal, já tô até confundindo, dá uma olhadinha lá Que agora não, ô Gonzaguinha Já vou avisar pra galera aqui do vídeo, ó Noragamizinho, Kuroko vai continuar saindo a meio dia, sempre, como sempre foi E Noragami vai sair agora a 5, né Gonçalves, que são todo dia Um episódiozinho de Kuroko e um episódiozinho de Noragami, velho E hoje aqui a gente tá com o episódio 9, ou 59, como você preferir falar E também a gente não exige só comentar que nós temos um Instagram Que é o arroba do AnimeSect, e também temos um Discord, né Gonza? Arroba pro Discord nos... fixado não, na descrição do vídeo E fixado no primeiro comentário, link pro Discord, pro meu canal de lives Segue lá a gente no Insta, pra sempre ficar legal pra gente postar coisa nova Lá a gente posta os stories, uma coisinha, umas fotinhas, umas montagens da galera E também tem o nosso Discord Pra quem não recebe notificação do YouTube, o Discord é perfeito Porque o bot lá sempre notifica, e lá tem uma galera show de bola Então sem mais delongas, não sabe? Só likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá, mano? Bora, bora agora, mano Então manda aquela China, conta de chinesa pra nós, mano Só se for agora Ah, ô Gonçalguinha, peraí antes de você contar Só pra quem gosta de assistir junto com a gente, com o áudio e o outro site A gente tá no 2 e 10 Manda lá 1, 2, 3, vai 11, 12, 13 Vamos lá, hein, mano Tá tendo um jogo, né, mano? Entrou a Serin E a... Ah, é o... Kaija Kaija É a hora que ele tava lá Primeira vez que ele visitou, né? Se ele... Esse cara é vingativo O que isso é vingativo, né? Tá com esse jogo entalado na goela, véi Até hoje Ó Ô, louco Olha É? Será, Gonçalves? Você já tá nesse nível? Vamos ver, né? Ó Não quer perder, hein, véi Tá no pique, mano Ó, comprou ofensivo, hein É Ó O zelion do bicho Tá na raiva, mano É Saúde De nada Você tá mal agradecido, hein, Gonçalves? Tem que falar obrigado De nada Olha O Kagame tá... O Kagame tá... É, a gente viu no tempo passado Tá despertando o instinto dele É, tá subindo a fumaça O Mora Sakibara com os comentários cirúrgicos, né? Ó Ó, tem que perceber alguma coisa A duela Rapaz, o Kagame tá on fire, hein Passou, véi É É Quanto que tava o jogo? Eu não lembro, mano Eu também não Eu só lembro que o Kis tava engolindo eles no começo, véi É Ixi, mano Tá começando a despertar a raiva nele, mano Ixi, vai trocar Caraca, vai tirar ele, mano Vai tirar ele Que vai descansar ele, né? É Pra ele voltar com tudo Sim, né? Até porque Cansa, né, mano Ele copiar os caras Usar a copa perfeita Mano, os caras confiam no técnico, hein? Porra, mano Mas tem que confiar, né, velho O time que não confia no técnico quebra, né, cara? Você não lembra lá o... Como é que era o nome dele, velho? Que era a técnico e o jogador ao mesmo tempo? Bad Boy Não, pô O... O Thiago Neves Ah, é Ó Fala, Zezé Fala, Zezé É É, o pisão acabou com ele, né? Sabia que era a meta Mano, mas eu não sei Qual é a vontade desses jogadores De jogar machucado, né? De piorar a lesão, né, mano? É É, o cara quebrou ele, mano Filha da mãe, né, velho Aquele maluco, né, mano? Pra falar palavrão Ah, é, né? É, o capitão Tá certo, velho Caraca, mas tirou ele, né, velho Aí vai ficar bem pra sairinho, né? Vai, mano Vai mesmo Ó, esse jogador ainda Nunca viu antes de óculos, hein? Ah Tem jogador na NBA Que joga de óculos? Eu nunca vi, mano Que não Mas acho que também Não é proibido, né? Deve ter que usar a lente É, deve ter que usar a lente É, deve ter que usar a lente, sim Beliva no time, né, velho Se eu te falar que eu não beliva Sério que isso eu não beliva É, mano Bom, vamos ver, né? O número 4 lá O capitão é da hora E tem que falar meio diferente Que é da meia da hora É, logo, logo Vamos ter que tirar o Kuroko também, né, velho O Kuroko cansa É, apesar que, né Ultimamente ele não tá Ele tá jogando o jogo completo, né, velho Contra o Moura, se não me engano Ele jogou completo, não jogou? Não, ele saiu Saiu? Fizeram 2v1 nele Tá bom, passa, hein Boa tabela, hein Ixi, sem o Kis Ninguém vai parar, velho Ah, é Ninguém vai parar É, não para Não tem como, velho Nossa, vai ficar muito fraco Sério que isso, mano Muito fraco mesmo, velho Ah, é Descobriu alguma parada, hein Ah, ele é brabo, né, mano Ele é um dos melhores capitãos aí, mano Que a gente já viu Ah Se não, dá pra falar que ele é o melhor, cara Sem maldade Eu gosto do Ryuga, mas Esse cara bota respeito, tá ligado Olha, velho Estou falando, esse cara é brabo, mano Queria lembrar o nome dele Mas de resto, tá bom Aham Caraca É, mano Engoliu ali o Engoliu, mano É A gente já fizeram, já É Só que pra eles é bom Que a Seirinho vai relaxar Sem o que isso É, vai mesmo, velho Vai mesmo Então Pode ter certeza O que que vai vir aí de bom É Vai tirar o Kuroko Vai tirar ele, é É que eu falei o bagulho do Do Kuroko, Gonçalves Porque eu lembro que, mano Tinha algum jogo que o pessoal Tinha dado uma reclamada, tá ligado Que ele, tipo Jogou o jogo inteiro Sendo que ele normalmente não jogava, tá ligado Eu não lembro qual que era Foi Control Mini Ah, é Foi, né Aí, ó Vai entrar, né Vai fortalecer Os olhos de águia costumam Sofrem, né, mano Esses jogos, né, velho Cai muita pressão Em cima dele, né, velho Que ele é meio que o armador Das jogadas também, né, velho Vamos ver se ele vai parar Vamos ver É, diz ele que descobriu, né É Eita É Pô, então nem é um truque muito difícil Tá ligado É É, tava na hora de alguém descobrir já É É O Kuroko, mano Tipo assim As habilidades dele são bem verdadeiras, né, mano Porque, tipo, é mais uma Tipo, distrai o cara, tá ligado Faz o cara lá pro outro lado Aí, ó Matou a jogada Matou A cara do Kuroko Tipo assim Puta merda, filha Agora azedou Azedou o caldo Puta, falo Ah, é Casamatsu o nome dele, né Grande, casa grande É É, já era Não vai dar pra usar mais, mano Ah Estou com o uniforme branco, né, velho Saudade do uniforme preto, mano Ah Ih, me contou um segredinho ali, ó Ah Ah, o Kuroko já sabe Depois que o Almini quebrou aquele tiraço dele, o passe, mano Nossa Ele já não tá mais nem aí que os caras descobrem, né Mano, essa cena pra mim foi uma das melhores do anime, velho Ele soltou naquele poderzão e o Homem disse assim, ó Pá Uma mão só É Agora é o Kagame que vai ter que assumir, né Essa é a parada da Seirin, né, mano Tem, tipo, duas estrelas, né, velho É Tem três, né, porque, sabe, né TP e The Monster, né, velho The Legend Ai, meio dos dois Nossa, mas o Kagame vai brilhar agora, hein, mano Vai É porque sem o Kuroko ele pode fazer um V9, né, velho É Já foi falado que ele confia muito no Kuroko Aí você tem o Kuroko, aí você tem o Kuroko, ele joga mais, né Ó, já pedi Já tá que nem o outro lá, me passa a bola sempre Já não quer saber mais de teamwork já Dá pro pai a bola O Kagame não é o famoso dono da bola, né, mano Você não passa pra ele, ele já fica puto Pronto, os dois já virou fichinha E o Kagame não é esperto ainda Ixi, tá engolindo, velho É É, eu esperava mais desse cara, mano O Ryuga falou que ele ia dar bom em defesa, né É Ó, estão considerando melhor que o Kissa, velho Tá doido Mano, aí eu não sei não, hein, cara Já era, mano Ele vai engolir os caras agora E o Kagame ele faz muito bem em defesa também, né Porque ele pula alto Faz Ó lá, já era Olha, mano Passou pro Tepe Caraca, nem o Tepe esperava o passe, viu Ele cunhou, é É É, o Kagame tá ficando É segundo ainda, velho, caraca Nossa, 4x4, cara 44x44, velho Ah Mas o Kagame tá virando um puta jogador bom, né, cara Ah Tá vivendo bastante, mano Nossa, toda vantagem que o Kissa garantiu no começo Já foi embora, hein, velho É Também foi mó sujo o pisão do cara Quebrou ele, né Nossa É, o maluco era nojentão, né, velho Mas ainda não foi tão brabo igual que o Bad Boy fez com o Tepe E o do Tepe foi bem pior, né Nossa, o Bad Boy tinha que ser preso, mano Não, não que esse também Como é que era o nome dele? Soma? Sora? Chogo Chogo, é Não que o Chogo não tinha que ser preso, né, velho Mas Mas o dele foi falta no futebol Ele tinha que ser preso pelo que fez fora do campo, né Mas no campo dele foi Cadê a Maria da Penha nele, velho Não Tenão brabo, né Não Esse tênis aí deve ser caro, hein, mano Tênis pra jogar basquete profissional Vai ter que ser Mano, é verdade O Kuroko é o cara que mais se inova, né, velho Toda hora ele tem que aprender uma coisa nova Nossa Isso é tabulado, hein, mano É É jogar ele Só nos últimos dois, cara Pra botar ele, velho É o tempo que ele tem da cópia, né, velho Mano, não pode ser subordinado, cara O pior é que o time tá sofrendo também, né, velho Que ninguém consegue parar, né É, mano Tá na... Tá na... Tá na... Complicado, time, velho Tá no fundo do poço Caraca, que rápido que foi essa pausa É, foi rapidinho Realmente demoram mais, né Aí os caras vão tomar um ar lá fora Bater um papo com outro time Com outro cara da geração Ah, mano Não, pra começar a conversa Você não tinha nem que tá... Tinha que obedecer a ordem do técnico, né, velho O cara não é técnico à toa, né, velho O cara estudou pra isso, velho O cara sabe o que tá fazendo Ah, pô Mas não é não, pô Só a rico lá Que é técnica do nada, assim Não, ela é boa, né Mas, tipo, não tem a experiência, né De um técnico de verdade, né Profissional Uhum Karauquizão Humilde, né Ó Pra ver como é que ele mudou, né, velho Esse que perdeu, procurou Que ficou mais, né Agora contou a vida inteira dele, né, velho Eu gosto de karaokê Sou modelo Caraca, ele já chega na bicuda A hierarquia, né É muito mais respeitada, né, velho Eu pensei que o Kis aí já falou, mano Que bagulho é esse, mano Caraca, ele chegou mó desumildão, hein, velho É, mano Falou tudo Eu não respeito você Meu jogo melhor que você Olha isso de moral aí Vai tomar logo os culachos, já Vamos lá Acabou a geração Ah Tem que respeitar o capitão, né É, ele se sentiu encontrado no time também, né, velho É, no começo não, né Depois É, não, é Depois Que ele falou, não Eu me sinto feliz em ser o Kis da Kaiju, tá ligado É Essa aí nem vai dar uma boa crescida, hein, mano É Mas os caras tão se mantendo Olha isso Só quatro pontos, velho É pouco Ah É, eles tão segurando, né, velho Nossa Virou agora um em ser Kaiju, né Se rila aí sozinho Faz a magia de cura aí Mano, mas na moral Quando soltar a fera, mano Vai sair da jaula, hein, mano Nossa, mano Nesses dois minutos ele vai chegar como, velho? Voando, mano Da quadra É o momento da sair, né, velho Opa Opa Caiu no bait Ó o gritão Opa Ó o trabalho das Serinha é muito boa, né, velho Esses três fazem um trabalho muito top, né, velho É, eles que jogavam antes do Kagame Do É, né, então Eles já tão acostumados a jogar um com o outro, né, velho Tá apertando a situação, velho Tá mesmo Eles não conseguem parar, né, velho Não conseguem fazer também muito a ponto É, cresceu, né, velho Ele evoluiu, comecei a bufar, né, do jogo Nossa, só três, né Ó, mas tá encostando, né É Que momento é esse que é da Serinha, né, velho É Pelo contrário, tá diminuindo a quantidade de pontos de distância entre o outro, velho É Motivado eles tão, né, velho Ah Não abalou, né Opa É, vai passar Ele é o mais rápido, né, mano É O olho de água já falou que não peitava ele Hum, pegou ainda Tirou é com a lançada, né, velho É Olha isso, mano Nossa O cara já O cara, mano Fez o passe, hein É Eu falo, esse capitão é bolado, velho Ih, será que vai passar TP? Passa nada, irmão Relou Passa nada, irmão Olha, mano Tá no hype Gritão Um grito Caraca, mano Ah Nem o Kagame que pula alto Kagame não teve chance de pular, velho, é Kagame nem pulou, tá ligado? Ficou só olhando Falou, é, faz aí Ó, mano Eu gosto desse capitão, velho Ó Tá boa, velho Ai, mano É mó triste quando acaba, né, velho Você tá doido, mano Ótimo EP, né, velho E Mesmo sem o Ki Esse CP foi muito bom, cara Na moral Eu gostei bastante, velho É, esse capitão da Karja é brabo, velho É brabo, mano Eu falei isso Eu vou citar Não, cara Eu acho que pra mim Ele é o capitão mais da hora que tem Eu gosto do Ryuga Mas, tipo, o Ryuga não tem tanto impacto Quanto esse capitão tem, tá ligado? É Esse capitão, mano E ele é super rápido, né, velho A gente viu que, mano O bicho voa na quadra, tá ligado? Bravo Mas e aí, Gonzaguinha O que que tu tem que falar sobre esse episódio de hoje aqui, mano? Dá tua opiniãozinha Acabei de falar, velho Eu gostei, é bom Então, se tem mais alguma coisa A acrescentar, então, Gonzales Se não, eu vou finalizar o vídeo Que a gente não se prolongar muito Só que eu espero pelo próximo Também, né Espero que o próximo episódio aí Seja muito bom E esse próximo episódio Que nós já vamos ter o que isso aí, né, velho Porque já estamos no final Terceiro tempo aí, né, mano? É, então, quarta aí, vamos ver É, eu acho que o próximo episódio Deve acabar esse jogo já, né, velho A não ser que, tipo, os caras Foram fazer um episódio Só pros 10 segundos do final da partida, né Que os caras adoram fazer isso É, não duvido Aqueles 10 segundos que dura 10, né, velho Te conhece, né Mas então, Gonzaguinha É isso O cara de segredo que tá tindo até aqui Muito obrigado mesmo de coração Fica ligado aí do nosso Noragami Que agora a gente tem todo dia a 5 Também tem um Gleipeniro, Taurafigode, né Que nós estamos trazendo aqui também Gleipeniro, Taurafigode É, os últimos GPs Dois animais da temporada que tá no finalzinho Então essa é a hora pra você começar a assistir, né, velho Se você tá esperando acabar tudo Já pode começar Que já estamos nos últimos episódios, né, velho No último, na quarta Seu último de Tauri E domingo último de Gleipeniro Mas então, no de mais é isso, galera Só segue a gente no Insta Entre no nosso Discord Aquele like, se inscreve Sininho E é isso Valeu Falou E aí Tchau Tchau Tchau